Messi, Mbappé e Karim Benzema. Então como é que você chega num consenso? Depois de uma temporada e meia, pra conseguir dar esse prêmio, que ele seja justo? Não chega. Eu acho que todos têm argumentos pra ganhar. Não, eu discordo. Pra mim todos têm. Qualquer um que for ver pra você é justo? Eu acho que qualquer um que ganhar, tá bom. Eu acho que pela regra, pela regra do que está combinado, se o que está combinado é bom ou ruim, é um outro debate. Mas pelo que está escrito, só tem um possível ganhador. Kylian Mbappé. Totalmente. Só tem um possível Kylian Mbappé. Porque se você fizer, são três semestres, né? Tem um ponto aí que não vai sustentar o que você vai falar. Uma temporada inteira e depois essa meia, depois da Copa. São três semestres de análise. O único que jogou bem os três semestres foi o Mbappé. É, mas quais são os critérios lá? Tem desempenho individual, desempenho ganho coletivo. De todos, ele é o que tem menos títulos dos três. O Mbappé nesse período ganhou dois títulos. O Benzema ganhou cinco, o Messi ganhou quatro. Isso destrói boa parte da tese, cara. Assim, porque eu também acho que ele foi o que jogou mais. Eu acho que regularmente foi o que ele jogou mais. Ele foi quem jogou... Não, não é que ele jogou mais. Ele regularmente foi quem esteve sempre jogando bem. Gente, mas desculpa. Só que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu acho que o Mbappé, eu concordo com o Vitor. Eu falei até sobre isso esses dias. Eu acho que quem jogou mais futebol por mais tempo nesse período, Mbappé. Quem teve o maior auge, Benzema. Quem fez o mais difícil e impensável, Messi. Logo, pra mim, qualquer um que ganhar, tá bom. Só que no desempenho coletivo, quebra o Mbappé porque ele só tem dois títulos contra cinco e quatro. Isso tá no critério. Eu sei que tá. E um dos critérios é esse também. Eu sei que tá, mas o ponto aqui é... O que jogou menos também em termos de jogos. O Messi tem um semestre péssimo. Quer dizer, o que jogou mais? Péssimo. Péssimo. O Messi. O Messi. O Benzema tem um semestre péssimo. Ah, de semestre. Péssimo. São três semestres, né? O Messi tem um péssimo. Então, mais ou menos, né? O primeiro lá do Benzema é bom. São três semestres. Três semestres. O primeiro do Benzema é bom. O segundo é espetacular. E o terceiro é péssimo. O do Mbappé, os dois primeiros são excelentes. O terceiro é muito bom. O do Messi, o primeiro... O terceiro, qual é o terceiro? O terceiro é o último. Agora, da Copa. É, mas o... É porque a Copa dele é boa. O pré-Copa é ok. É bom. Ele era o terceiro do time. Isso. Bom com a Copa boa, muito bom. Muito bom. Ótimo. Excelente do Mbappé, né? E o Messi, ele tem um semestre péssimo, o outro bom e o terceiro espetacular. Então, porra, tu mesmo... Não, não, não. Não existe só um vencedor. Não. Só teve um cara que tu usou o termo espetacular aí. Por quê? Porque pesou a Copa. Pronto. Porque pesou a Copa. A Copa pesa mesmo. Só que ele já foi premiado. O meu ponto é, ele já foi premiado pelo que ele fez na Copa. Porque se você... Mas antes da Copa, ele era o melhor jogador do mundo pra todo mundo. Antes da Copa do Mundo. Por seis meses. Isso. Por seis meses. Perfeito. Só que o prazo são 18 meses. Perfeito. Então, esse é o meu ponto. Assim, você chegar e falar... Eu tenho certeza que o Messi vai ganhar, tá? Eu tenho certeza que o Messi vai ganhar. Será, hein? Eu aposto dinheiro com vocês que eu tenho certeza que o Messi vai ganhar. Agora é o seguinte. Você premiar o Messi porque a Copa dele foi espetacular é premiar ele duas vezes. Mas eu acho que ele é o que tem a nota do Copa do Mundo. Porque ele já ganhou o prêmio como o melhor da Copa. A nota de partida dele é louca. Mas é o que acontece sempre. É o Caravaro 2006. Ah, ganha a Champions e ganha... Ele tem peso maior mesmo, a Copa do Mundo. Pela regra que tá aí... E se o número de títulos é um critério, isso é um critério. Tá 5 a 4. Tu concorda que o Benzema tá fora. O Benzema tá fora. Beleza. Aí sobra Messi e Mbappé. O Messi ganhou nesse período o dobro de títulos que o Mbappé. Não. Dois títulos eles ganharam juntos. Certo. Dois títulos eles ganharam juntos. O título que faz a diferença, qual é? A Copa. A Copa. E ele já foi... Não, mas ele tem mais um também. Não, tudo bem. Pô, mas é 4 a 2. Aí é mais gols. Não, mas esse... Mas ninguém... 45 a 77. Tudo bem, mas ninguém premia ele pela filaníssima. Ninguém premia ele. Mas é o conjunto da obra. Lembre-se que ele ganhou a bola de ouro por causa de uma Copa América. Tudo bem. Mas não conta que não tinha ninguém... O que eu tô falando é o que faz a diferença é... Ele ganhou quatro. Dois ele ganhou junto com o Mbappé. Perfeito. O que faz a diferença é o título da Copa do Mundo. Pela qual ele já foi premiado melhor. Eu acho um debate bom. Eu acho que o cara vai gostar entre eles. Mas se o Mbappé ganhasse também... O debate de que ele já foi premiado pela Copa do Mundo, pra mim, não existe. Não existe também. Ele não entra. Eu acho que não. Por que não? Porque as pessoas não vão deixar de premiar o cara porque ele já ganhou o prêmio de melhor do que da Copa do Mundo. Eu acho legal. Mas vamos lá. Gol. 45 a 77. É brincadeira. 77 para o Mbappé. Isso no período de... O Sofesco fez esse recorte. De 8 do 8, de 21 até 18 do 12. Aí, minutos pra participar de um gol. Messi, 80. Mbappé, 65. Passos decisivos. 170 a 145. Pra quem? Pro Messi. Não, o Messi vai ser em primeiro aqui. Tá. Grandes chances criadas. 48 a 44. Pontaria de chute. 56 a 61. Títulos 4 a 2. Cara, é muito pau a pau. Mas no meio do caminho, tu tem uma Copa do cara reacionando o modo gênio que já ganhou essa porra outras seis vezes. Então não tem como. Eu acho que vai dar Messi. Mas se desse o Mbappé, eu também acho que era um rally de regularidade. Eu acho. E vocês estão eliminando o Benzema aí, sendo que o Mbappé é o único que não tem título Ra. Isso. O Benzema tem a Champions e o Messi tem a Copa do Mbappé. Mas ele está no finalizando junto com o Mbappé. Mas é o que o mais próximo do prêmio teve. É o pior momento, entendeu? Por isso que eu acho que ele está fora. Exatamente. Eu não estou dizendo que o Messi é justo, não. Eu não estou dizendo que o Messi é justo. Eu acho que o Messi é justo. O primeiro semestre. Não, mas é agora. Próximo. Isso. O Benzema não tem a favor do Messi, né? O Benzema não tem a favor do Messi, né? Talvez tivesse feito ele em Bappé a cabeça do mundo. Mas é isso que eu estou dizendo. O meu ponto aqui é exatamente isso. Um, quem fez a cagada foi a FIFA. Era ela premiar, acabou a Champions, premiar quando era para premiar. Beleza. E você deixava para premiar agora a temporada seguinte. Beleza. Ela quis juntar três coisas. Ela ia desvalorizar a competição dela que ia ficar um ano distante do outro prêmio. Ou é seis meses distante do outro prêmio. É, o cara já ia olhar e daqui para lá já tem uma campanha de tchau. Mas se tu é o dono da empresa, tu ia fazer isso? Tu desvalorizar o teu principal produto? Não, a FIFA foi safa, pô. Ela botou a Copa do Mundo numa parada que vai decidir. E vai trazer para o debate uma coisa desvirtuada. Mas vai debater ainda mais. Tu acha que ela está preocupada? Tu acha o Messi injusto? Eu acho injusto pelas regras do coisa. Quer dizer, você vai premiar alguém que nos três semestres fez um péssimo semestre. Cara, mas a gente já falou outras vezes. A gente já falou outras vezes do Cristiano ser eleito. O primeiro semestre do Messi foi melhor do Mundo algumas vezes com três meses, quatro meses. O primeiro semestre do Messi é pior que o último semestre do Mbappé. O Carnavaro foi melhor do Mundo pelo Matamata. Então, é isso que eu estou falando. Só que ele compensou nos outros. O Carnavaro foi melhor do Mundo pelo Matamata da Itália. Mas o que eu estou dizendo é, se vai pesar a Copa, se vai pesar a Copa, você está replicando. Você está replicando. O Messi vai ganhar. Não, você está referendando. Você está replicando o prêmio do melhor da Copa. Você está replicando. Você está reforçando com o melhor da Copa. Segue ou já era antes e reforçou ali que é o melhor do mundo. Eu também acho. Tudo bem. Então, você chegar e falar, ok, a gente vai dar o prêmio de seis meses. A gente vai dar o prêmio para seis meses. Porque praticamente você está pegando dezoito meses e está excluindo doze e premiando os últimos seis. É esse o meu ponto. Para fazer, de novo, para fazer isso, você está referendando o prêmio da Copa. Que acontece... Que é a Copa do Mundo. Ok, ok, ok. Quer dizer, não acontece desde 2006. Desde 2006. Na prática, na prática, é exatamente, tem isso. O acontece quando? Em dez ganhou o Messi e não fez nada na Copa. Em quatorze ganhou o Cristiano e não fez nada na Copa. Estava morto na Copa. Em dezoito ganhou o Modric, que não foi nem o melhor da Copa. Aliás, não foi nem o melhor da Croácia na Copa. Resumindo, vamos corrigir esse restante. Não, não. Mas o Modric foi eleito. Foi eleito. Mas ele não foi nem o melhor da Copa. Não, a gente não acha que foi justo ele ser. Sim, sim. Mas ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio de melhor da Copa. A gente discorda. O Modric, a loucura histórica de ser o único jogador da história da humanidade é ter ganhado os prêmios possíveis. Na prática, pra mim, é um absurdo que você tá pegando dezoito meses e tá excluindo doze e tá pegando doze. A gente vai corrigir o rei histórico da Copa. Você tá excluindo doze. Mas, de novo, eu insisto, o Cannavaro é o mata-mata. Não foi nem a primeira fase. Mas, então, naquela época ali, você tinha um desvio. As regras não eram claras. Eu acho um absurdo ele ganhar. Eu não sei se é absurdo, mas eu acho injusto. Pra mim, nenhum dos três é absurdo se ganhar. Mas o Mbappé, a gente estaria dando o prêmio pelo ralê de regularidade. E nunca foi isso. Esse é o Copa. Dificilmente é isso. Só que, ao mesmo tempo, um prêmio com dezoito meses, aí corroborando um pouco o que tá falando da BSA, é um prêmio de dezoito meses e às vezes é meio que é maratona. É uma regularidade. É um circuito de Nürburgring, antigo da Copa. Que é discutível também, claro. Se fosse sempre assim, eu ia achar que o Mbappé tinha que vencer. Só que não é assim nunca. Nunca premiou a regularidade de um jogador. É que de novo, dezoito meses. Já premiaram muitas vezes. O próprio Messi ganhou várias de regularidade. Ganhou pelo gol. Mas sempre ganhando coisas e sendo reportante. Ah, não sei em 2012, eu acho. Só que foi o ano que ele fez. É, em 2012. Em 2012, ele ganhou 91 gols, pô. Se ele não ganhar naquele ano... Em 2012, acabou, né? O Cristiano já ganhou o melhor do mundo sem ganhar título. Sem ganhar título. Em 2013, ele não ganhou nenhum título. Mas meteu quantos gols no ano. Eu acho que também tem um ponto desses dois. Não tem como, né? Esses dois especificamente, eu acho que também tem uma automaticidade no voto, quase. É, então é isso. Eu acho que a FIFA fez uma cagada gigantesca. Mas eu acho que pra marca, FIFA, eles foram muito espertos. Porque ele não desvaloriza a Copa, cara. A Copa ia ficar num limbo. Ia valorizar mais a Champions, dependendo da história da Champions aí, todo mundo ia esquecer o produto da FIFA. Aí tu vai premiar um cara, oba, oba, levantando a bola pra UEFA. No torneio que não é teu. Só a FIFA faz o que eles fizeram também. É uma disputa de marca, Vitor. Não tem como. No final das contas, é uma disputa de grife. Aí entrou bola de ouro no meio, aí é UEFA e FIFA. A FIFA tem que... Respira, pô. Tem que valorizar o que é dela. Eu acho que vai só referendar o prêmio de melhor da Copa. Ela tá ótima. É, beleza. Mas só vai só referendar o prêmio. E o Messi já ganhou, tá? Só pra constar, o Messi já ganhou. Pra galera também. Certeza absoluta. Tomara. Certeza absoluta. O Messi já ganhou. Mas pra mim vai ser... Mas pra mim vai ser... Mudo de novo. Vai ser... Botei mais... Tá, mas mudo de novo, hein? Vai ser o cara aí que você tá dando o prêmio da Copa de novo, pra mim. É, 66%, tá? Das pessoas que tão junto com a gente aqui. 66, né? Acham que o Messi que vai levar esse prêmio, que o Messi que deve... Não é só que acham que vai levar, né? Mereceria. Entendi. É, porque aqui a gente tá indo pra dois caminhos. Eu tô com o Vitor de que quem jogou mais por mais tempo foi o Mbappé. O ele jogou mais por mais tempo é suficiente pra ele ser o melhor do mundo? E isso é que é o ponto, entendeu? Porque, por exemplo, se você fizer um recorde de... Cinco anos, você vai ver lá. Pô, alguns caras jogaram muito por muito tempo e não ganharam, assim. O Chave, o Iniesta... Acontece. A Copa é por causa de dois OVNIs que estavam aí. Ou como o mesmo o Chave falava, eu não nasci pra ganhar numa bola de ouro. Eu nasci pra ajudar meus companheiros a ganhar. E no caso, eu andou pra caralho. Eu acho que poucas vezes foi tão legal de discutir, porque você tem três... Eu até brinquei lá com aqueles filmes feio, bonito, não sei o que, esses filmes de faroeste. Eu botei lá o auge, o brilhante, o gênio. O negócio é assim. Porque foi, cara, o auge do Benzema. No mesmo recorde que você tem, o mais brilhante, eu acho que foi o Mbappé. Então, o auge eu discordo. Eu acho que o auge do Messi foi mais do que o do Benzema. Nesse período de 18 meses? Não, não, não. Sim. Eu não acho, não. Eu acho que o Benzema jogou mais na Champions do que o Messi jogou na Copa. Não, eu não acho, não. Porra, o Benzema jogou pra cacete. Eu acho que o que o Benzema fez no matamado da Copa é brincadeira. Se você separar por semestre... Se tira o Benzema, acabou. Se tira o Messi, também acabou. Se você separar por semestre... Se tira o Mbappé, acabou. Se você separar por semestre... Não, tô indo por três competição. Tudo bem, mas mesmo assim, se você separar por semestre, o Messi jogou mais que o Benzema no semestre da Champions. Ah, eu não acho que o jogo jogou. O semestre do Messi? Eu discordo totalmente. Pode jogar. Cara, o que o Benzema fez no matamado do que o Messi jogou na Copa. O cara conseguiu ser atilha de lá, Liga e da Champions. Parada assim, surreal. Ele bateu o recorde, 15 gols na Champions, 27 na Liga. Não, não dava. A virada dele pra ganhar o Espanhol e ganhar a Champions foi loucura. Eu acho que foi o auge dos três, foi o do Benzema. A genialidade também foi... Auge, 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 Benzema também. Eu acho que foi. Eu acho que tem a ver também com o que a gente espera. Que o Messi tava jogando. Eu acho que o Benzema fez mais do que ele sempre fez. Isso. Mas o Mbappé e o Messi a gente espera sempre que façam além. Não, tudo bem. Eu acho que o pico, o talo de atuação nesse período foi o do Benzema. Eu acho que foi do Messi na Copa. Então, vamos só aqui. Então, resumindo, o auge de todo mundo aí foi do Messi. Foi. E ele ganhou mais título que o Mbappé. E o mais importante. E o mais importante. Então, tá na briga. Tá, mas ele fez um primeiro semestre, dá sério? O péssimo. O péssimo. Coisa que ninguém fez. Coisa que nenhum dos três fez. Ninguém fez três. Esse último semestre. O péssimo. É um menos é mais aí. Não foi bom, eu diria. Foi um péssimo. É uma propaganda gratuita. Eu podia chamar ele pra tocar na festa da empresa.